O Mistério das Irmãs Hollow foi uma das minhas maiores surpresas de 2022. Acredito que tenha sido a minha melhor leitura do ano até agora. Se você gosta de livros com fantasia, com mistério, com lendas, fica nesse vídeo que esse livro é pra você. Ele é um livro único de fantasia, suspense, barra terror. E um aviso importante, esse vídeo aqui não vai ter spoiler. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfish Shows. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o Mistério das Irmãs Hollow, que é um lançamento da editora Galera Record, lançou agora durante esse mês de outubro. É um livro da Crystal Sutherland, que é a mesma autora de A Química que há entre nós dois. Só que o outro livro é romance, e esse daqui não tem nada a ver com aquela vibe. Nesse livro você vai encontrar um mistério muito sombrio, com personagens, lugares e situações muito assustadoras. Semelhante ao que a gente encontra em Gótico Mexicano, toda essa aura dark. Também toda a Vizarris que a gente encontra, por exemplo, em Coraline. Essa coisa meio estranha, né? Essa coisa meio creepy do autor. E ainda a gente vai encontrar mitos, lendas e descrições que lembram um pouquinho o Tits, que é o primeiro livro da trilogia Contos de Fadas Modernos, da Holly Black. Esses foram três livros que eu pensei que se assemelham um pouco ao estilo de O Mistério das Irmãs Hollow. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Inclusive, eu voltei a fazer lives lá na Twitch, então me acompanhe por lá pra ler junto comigo durante os sprints de leitura. Se for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica ali embaixo na descrição dos vídeos. Utilizando meu link você me ajuda bastante porque eu ganho comissão. E se você quiser se tornar um membro apoiador aqui desse canal, o link também tá ali embaixo na descrição pra você conhecer e saber como que funciona. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu vou conseguir transmitir pra vocês a magnitude de tudo que eu senti durante a leitura desse livro. Como eu falei, O Mistério das Irmãs Hollow é um livro que traz bastante mistério, um livro que traz cenas angustiantes, cenas um pouquinho gore até em alguns momentos, que me deram um pouquinho de aflição, um pouquinho de medo. As três moças aqui da capa são as Irmãs Hollow. A que narra o livro é a mais nova, que é essa daqui, a Iris. A do outro lado aqui, de cabelo raspado, é a Vivi, que é a irmã do meio. E a mais velha lá de cima é a Grey. Algumas coisas um pouco bizarras aconteceram no passado dessas personagens, quando elas eram crianças, com o sumiço que elas tiveram por um mês, e depois voltaram ilesas, mas com algumas diferenças. Os olhos delas não têm pupilas, são todos pretos, o cabelo delas ficou branco, e elas tinham um cabelo escuro. E depois do retorno desse desaparecimento, elas também apareceram com uma marca de gancho no pescoço, que é como se fosse uma meia-lua deitada. O livro inicia, então, trazendo pra gente esse mistério do que pode ter acontecido com essas irmãs na infância delas, né? Porque o livro se passa dez anos depois desses acontecimentos. E isso aconteceu na Escócia, gente. Então, guardem essa informação quando vocês forem ali, porque a Escócia é terra de várias lendas, de vários mitos. E boa parte da história se passa em Londres. Então, a gente tem toda aquela atmosfera inglesa, assim, que traz aqueles dias nublados, cheiro de chuva, de terra molhada, que basicamente, eu acho que é a mesma coisa. A gente vai sendo apresentado aos poucos a esse mistério, porque as irmãs não lembram de nada do que aconteceu na infância delas. A irmã mais velha, a Grey, ela ficou super famosa. Ela tem uma linha de roupas famosa. E ela é um tanto quanto bizarra. Ela gosta de taxidermia. Ela tem objetos de ocultismo e coisas, assim, relacionadas à magia. A Vivis, a irmã do meio, ela virou uma estrela do rock. Inclusive, ela é uma personagem LGBT. Ela e também a irmã mais nova, que é quem narra a história, a Iris. E um tempo depois, elas reaparecerem lá naquele passado, o pai delas cometeu suicídio. E também é mais um mistério aí do porquê. Agora mais velhas, né, depois desses dez anos aí, desse acontecimento e de alguns outros acontecimentos que a gente vai sendo apresentado durante o livro, é como se as protagonistas tivessem alguns donos especiais. Elas conseguem fazer as pessoas ficarem meio suscetíveis, assim, a algumas coisas que elas induzem às pessoas, a algumas sugestões. E a autora vai flertando sempre entre essa coisa do real, né, do que tá sendo real ali, ou que pode ser da cabeça delas. A Iris começa a ficar muito preocupada com todas as coisas que estão acontecendo, com esse passado que assombra ela, que ela não quer nem tentar lembrar. E o passado volta, sim, pra assombrar ela. A menina mais meiga das três, né, a menina mais quietinha, que sempre ficou aguentando o pessoal zoando ela na escola. Enfim, porque a família inteira ficou famosa por conta desse caso, né, já que a Grey é uma estilista famosa, tem essa marca de roupas, né, uma modelo super famosa, tem milhares e milhares de seguidores no Instagram. A Vivi, a irmã do meio, é uma estrela do rock, né, enfim. A família é muito famosa por causa de todas as coisas que aconteceram no passado, por esses escândalos de desaparecimento e todos esses mistérios. Um mistério que não foi solucionado pela polícia, né. E esse mistério vai vindo aos poucos à tona, né, a gente vai descobrindo algumas coisas, vai tendo várias pistas durante o livro. E a gente começa a formar várias teorias. E assim, gente, as teorias que eu bolei durante a leitura eram totalmente enfindadas. A autora conseguiu me surpreender nesse livro até a última página. Esse mistério do desaparecimento delas no passado, né, essa mudança física que elas tiveram, essa questão de terem meio que habilidades especiais ali. Tudo isso é narrado pela autora de uma forma extremamente sombria. E a gente vai desvendendo o que aconteceu realmente com elas durante esse desaparecimento, aonde que elas estavam, né. Então a gente tem descrições de lugares assim, imagináveis. A gente tem aquela questão de portas que podem levar pra algum outro lugar, né. Ou um meio lugar entre o aqui e o lá. A autora brinca muito com a gente, com todas essas questões e com todos esses mistérios. E a aura dark, realmente, a aura sombria desse livro, é a coisa mais legal dele. A autora consegue descrever bem os ambientes, os locais que as irmãs vão. As coisas que acontecem com ela deixam a gente sem fôlego. Tem cenas aqui incríveis, depois que elas correm perigo com várias coisas. Tem cenas de fuga, assim. Tem cenas em hospitais que são maravilhosas, que dão muito medo. Medo por conta desse ar sombrio, dessa coisa angustiante, de a gente não entender exatamente o que tá acontecendo. Então a autora vai prometendo, prometendo várias coisas. E preparando o terreno pra revelar pra gente alguns mistérios. A gente fica naquela coisa de será que ela vai revelar tudo pra gente? Será que a gente vai ter todas as respostas que a gente almeja? Todos os lugares que as personagens passam são descritos de uma forma muito legal. Como eu falei, super sombrio. Então ela descreve musgo, ela descreve mofo nos locais. O cheiro que as personagens estão sentindo, o cheiro de queimado, o cheiro de chuva. Enfim, a autora traz essa experiência sensorial pra gente, que é demais. E gente, o mistério é muito, muito instigante. A gente fica o tempo inteiro interessado em tudo que vai acontecendo, em todas as pistas que a gente tem. Até que quando o passado volta, algumas coisas se repetem. Uma das irmãs da Vivi desaparece. E aí a Vivi fica louca atrás, tentando saber o que que tá acontecendo. Se o passado voltou pra assombrar, se é a mesma coisa que aconteceu com elas na infância, que tá se repetindo. E aí ela vai com uma outra irmã em busca de pistas, em busca de tentar entender tudo o que tá acontecendo. E o que elas vão descobrindo é bem amedrontador. Elas vão se assustando muito com as coisas que tão acontecendo. Elas não conseguem acreditar que aquilo tudo pode ser real. E acabam tendo momentos que elas duvidam da própria sanidade. A gente tem cenas de morte, de pessoas degoladas, de locais pútridos. E até essas mortes, né? O corpo ali das pessoas que morreram são bem bizarros. Trazem cenas angustiantes. Pessoas com flores brotando de dentro da boca, dos ouvidos. A pele das pessoas envolvidas em todo esse mistério são um pouco diferentes, são um pouco mofadas. Parece que tão em decomposição, né? E a gente fica, meu Deus, por que que isso tudo tá acontecendo? E que relação isso tem com esse mistério das irmãs Hollow? De uma ameaça perseguindo elas. E em alguns momentos elas ficam pensando se tem alguma coisa a ver com o Moloch, que é relacionado a religiões pagãs, religiões de magia. Ou se tem alguma coisa a ver com o Minotauro, ou algo nesse sentido. Ou se ainda é do passado delas que voltou pra assombrar elas, literalmente. A gente tem muitas cenas de ação, muitas cenas angustiantes. Uma mitologia muito incrível criada, usando, como eu falei, a lenda escocesa. Então elas têm que voltar pra Escócia, né? Pro lugar onde aconteceu, pela primeira vez, o desaparecimento delas. E vão nessa busca desenfreada pra encontrar uma das irmãs que sumiu. E aí sim, chega o grande ápice do livro, né? Tudo que a autora foi prometendo, ela entregou aqui. Gente, todas, todas as respostas que você quer saber. Tudo, cada detalhezinho. Inclusive detalhes, assim, que eu pensei. Ah, a autora nem vai lembrar de mencionar esse detalhe. Mas ela lembra, ela fala, ela explica. E tudo faz sentido. Uma coisinha só eu acabei descobrindo. Mas foi assim, três páginas antes da Iris descobrir. E gente, é chocante o tipo de revelação que tem aqui. A gente fica pensando, nossa, será que eu tenho que torcer pra tais personagens ou não? A gente fica dividido. A gente se depara com uma situação que a gente não sabe pra quem a gente torce. De quem que a gente tá do lado, sabe? Como eu falei, a escrita da autora dá todo esse ar misterioso. Todo esse ar sombrio. Que é o que eu mais gostei do livro. A autora conseguiu descrever e fazer com que eu me sentisse naqueles lugares. Que eu me sentisse em perigo junto com as personagens. E falando nas personagens, mesmo a Iris sendo meiga, ela não se torna aquela protagonista que é chata. Uma protagonista sem sal, nem nada disso. Ela tem as escolhas dela. As escolhas dela, as decisões que ela faz, tem consequências durante toda a história. Ela faz algumas escolhas que a gente acha um pouco imprevisíveis. Tem a irmã do meio, né? A Vivi, que é a estrela do rock. Que ela tem uma personalidade super forte também. E a mais misteriosa de todas, a Grey. Que a gente fica desconfiando, né? Da irmã mais velha. Por que que parece que ela sabe do que aconteceu? Será que ela tem conhecimento disso? Será que ela foi atrás pra buscar o que aconteceu no passado dela? Tentar desvendar esse mistério. E realmente a gente vai desvendendo durante todo o livro. Toda essa teia de mistérios. A autora puxa um fiozinho lá no começo do livro. Onde a gente desenleia tudo ali. Não sei se essa palavra desenleia. Mas enfim, a gente tira do bolo ali, daquele novelo, esse fio. E a gente descobre cada coisinha. Então eu posso dizer que o que eu mais gostei nesse livro. Foi esse ar sombrio, esse clima que a autora trouxe. A forma como ela descreve tudo. Dá uma sensação muito legal na leitura. Eu li esse livro em live lá na Twitch. E foi uma experiência muito legal. O pessoal via as minhas reações e os meus surtos. Então assim, não tem como. É um livro que eu recomendo demais. Eu dei cinco estrelas pra ele. Eu favoritei. Foi com certeza um dos melhores livros que eu li na minha vida. E a minha melhor leitura de 2022 até agora. E gente, livro de mistério, né? Com tons fantásticos ali. Coisas fantasiosas, né? Personagens super legais, ambientação sombria, né? E além de tudo, um livro único, né? Um livro que não tem continuação. No finalzinho, a autora dá um ganchinho ali pra casa. Eu posso ter continuação. Mas assim, tudo é resolvido durante o livro. Absolutamente tudo. Então pode ler sem medo nessa questão. Porque o livro tem o fechamento perfeito. E é isso, gente. Eu quero muito que vocês leiam esse livro. Se vocês já leram, comente ali embaixo. Porque eu quero conversar com alguém sobre essa história. Pois realmente é uma história maravilhosa. Me encantou muito, muito, muito. Eu realmente espero que eu tenha deixado vocês com vontade de ler esse livro. E que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Clique gostei ali embaixo, se você ainda não deu gostei. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber sempre as notificações quando eu postar por aqui. Lembro mais uma vez as minhas redes sociais. Que são todas arroba luckfishers. Pra você me seguir lá e me acompanhar na Twitch. Também nas minhas lives com sprints de leitura. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar ele lá na Amazon. Você pode utilizar o meu link que tá ali embaixo na descrição. E me ajudar porque eu vou ganhar comissão. É uma forma de você ajudar e apoiar meu trabalho aqui no YouTube. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!